Bom pessoal, nessa sessão de varredura, a gente já fez o nosso reconhecimento, o nosso footprint. Agora nós vamos pegar as informações que a gente conseguiu e utilizar o WinMap. Então nós vamos usar o WinMap para descobrir os hosts ativos na rede. Então por exemplo, numa faixa de endereçamento que está o nosso cliente, quantos servidores ativos ele tem. Então nós vamos identificar isso aí no primeiro passo. Depois vamos descobrir também quantas portas tem ali, quantos serviços ativos tem ali. Então além do WinMap, a gente vai usar também o próprio Shodan, que a gente aprendeu antes, e ver como fazer isso usando os dois. Ok? Vamos lá.